A gente está aqui diretamente do estúdio do Palco Mundo para, enfim, we're devastated. A gente está aqui para dar a última notícia que a gente gostaria de dar. A gente foi pego completamente de surpresa, mas o Drake agora de última hora mudou de ideia e cancelou a autorização que ele já tinha dado para a transmissão do show dele. O show vai acontecer, mas ele mudou de ideia e não autorizou a transmissão. O show há meses vem trabalhando nessa transmissão, tem profissionais muito sérios e competentes que estão há meses trabalhando para ter a transmissão da melhor qualidade para todos vocês em casa, negociando com artista, com empresários, com gravadora, com festival, mas infelizmente ele não se sentiu confortável e mudou de ideia. A gente está aqui com a Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, para explicar o lado do festival, o que aconteceu. Roberta, boa noite. Boa noite. Como é que, o que aconteceu aí? Na verdade, fomos todos pegos de surpresa, estava combinado, o show ia ser transmitido, não tem nenhuma fantasia aqui construída até aqui. Infelizmente, por algum motivo, que a gente não tem certeza qual é, ele não quer. Eu acho que aqui é essencial. Eu tenho uma coisa que eu admiro, que é a força desses artistas de subir num palco desse, encarar essa galera e reger essa plateia gigantesca. Então, se alguma coisa fez ele decidir não querer a transmissão, a gente tem que respeitar. E pronto. E aí, lamentar imenso todo mundo que está em casa, que tinha expectativa de assistir. É um artista muito esperado por todos. Então, a gente realmente lamenta que quem esteja em casa não vai poder acompanhar. E só temos isso a dizer. Pois é, é uma pena porque a gente sabe que muita gente gostaria de estar aqui, muita gente não tem condição financeira de, às vezes, viajar para o Rio de Janeiro ou comprar o ingresso do Rock Hill e assistir esse show. A gente foi pego tão de surpresa quanto todos vocês. E gostaria muito de levar esse show para todos vocês em todo o Brasil. Mas, infelizmente, mesmo sabendo dessa mobilização de fãs do Brasil inteiro que adorariam assistir esse show, o Drake fez a escolha dele e não autorizou a transmissão. E certamente ele terá um bom motivo para isso. E, acima de tudo, eu acho que a gente tem que respeitar o artista. O artista não vai se colocar nessa situação à toa. Então, a gente respeita. Deseja que ele faça um show memorável, que depois todo mundo possa acompanhar pelo jornalismo, pelos amigos que vão partilhar a experiência. E, mais uma vez, fica aqui a nossa desculpa dessa mudança de última hora. A gente reitera que isso é algo que está acontecendo totalmente alheio à vontade do Multishow, do Rock in Rio. E que a gente lamenta profundamente por todos os fãs do Drake, que 100 mil podem estar aqui dentro, mas tem outros milhões espalhados por aí. Então, fica aqui realmente o nosso lamento sincero. A gente adoraria levar esse show para todos vocês, mas, infelizmente, ficou um pouco além dos nossos poderes dessa vez. Pois é, a gente sabe que os fãs estão muito tristes, muito decepcionados nesse momento. A gente fez absolutamente tudo que estava ao nosso alcance para essa transmissão acontecer. Mas, infelizmente, o Drake tomou essa decisão. Então, a gente não vai ter a transmissão do show do Drake. A gente vai ver o show da Ellie Golden, que está se apresentando agora aqui no Palco Mundo. E, depois disso, infelizmente, o show do Drake não será transmitido. É isso. Obrigada, Roberta, pelo seu esclarecimento. Nada. Obrigada a vocês. Temos ainda muitos dias de festa. Que a galera possa acompanhar e sentir a vibração maravilhosa que está acontecendo aqui nas cidades do rock. Que a gente possa compensar um pouco essa tristeza com a alegria das transmissões que vocês vão fazer daqui para frente. É isso. Depois desse plantão extraordinário, apesar dessa notícia lamentável, agora a gente vai direto para o show da Ellie Golden, que acabou de começar aqui no Palco Mundo. Rock in Rio ao vivo no Multishow. É pra Sentir. Tchau, tchau 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 Próximo dia! 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 Música 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 There's an energy When you hold me When you touch me It's so powerful I can feel it When you hold me When you touch me It's so powerful I can feel it when you hold me When you touch me, it's so powerful There's an energy when you hold me When you touch me, oh so powerful I can feel it when you hold me When you touch me, it's so powerful I can feel it when you hold me When you touch me, it's so powerful Hold me in your arms Feels like fire, electricity When you hold, I feel the sky Takes me higher to infinity I can feel it when you hold me When you touch me, it's so powerful There's an energy when you hold me When you touch me, it's so powerful I can feel it when you hold me When you touch me, it's so powerful I can feel it when you hold me When you touch me, it's so powerful It's so powerful I can feel it when you push me I can feel it when you hold you I can feel it when you.. Tchau 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 Tchau, tchau 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 We said we'd fight together I guess we thought that's just what humans do Letting us know if we need it, find it that we need it And now we're talking to you And now I know the truth That anything could happen 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 Tchau, tchau 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 We gonna let it burn, burn, burn We gonna let it all, we gonna let it burn With the lights burning out, they all know what to do I could flash with how to give you love to the world Hope you raise your eyes, shining up to the sky AUD SHIFT We got a vibe, vibe, vibe Yeah, we got a vibe, vibe, vibe And we gonna live Either Either If we get a vibe, vibe, vibe I think it's too cold Obrigado! Obrigado! Bem-sorny, I can't. Eu quero que vocês tenham gostado de estar aqui. Eu sei que eu não estava antes de estar aqui, mas aqui eu estou. E eu espero que vocês tenham um bom tempo, regardless. Então, eu tenho uma música mais para vocês. Você amarela, pessoal, eu estou muito grato para vocês. Vocês me fazem mais me sentir mais positiva sobre o mundo. E eu era para ser o meu amigo hoje, então eu só quero dizer-lhe para eles. Tem alguém que tenha um celular? Por favor, por favor. Come on, galera! Sorry sobre isso. Quem tem um celular? No, come on, Jane, come on, stay. Sorry guys Hey Whitney, hi Nick I'm so sorry I can't be at your wedding today But I've got some people that want to say hello to you Chris wants to say hi as well We love you, bye Okay, thanks guys, thank you so much for being a part of that They'll be so happy, oh my god Don't delete that video Okay, you guys ready for one more song? Who's feeling the love tonight, come on This is a small song That I thought you guys might like Please sing along with me if you know the words You're the light, you're the night You're the color of my blood You're the cure, you're the pain You're the only thing I want in touch Never knew that it could mean so much So much Feel the fear, I don't care Cause I've never been so high Follow me, do the dark Let me take you past our satellites You can see the world you've brought to life To life Over here! Show me those lights! Touch me like you do 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 What are you waiting for? Sitting out, falling out On the edge of paradise Every inch of your skin is a holy grail of God Only you can set my heart on fire On fire Oh, I let you set a place Cause I'm not speaking straight My hands will be hurt, but I guess it'll be no more What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do Love me like you do, love me like you do Touch me like you do, touch me like you do Oh, I want you waiting for Love me like you do, love me like you do Like you do, love me like you do Touch me like you do, touch me like you do Oh, I let you let me fall Oh, I want you waiting for me I'll let you set a place Cause I'm not speaking straight But my hands will be hurt, but I guess it'll be no more Oh, I want you waiting for Oh, I want you waiting for Love me like you do, love me like you do Love me like you do, love me like you do Oh, I want you waiting for Love me like you do Love me like you do, love me like you do Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. seus tenham a chance de viver num mundo seguro. E vai além de uma paixão, além da responsabilidade, é a sobrevivência nesse ponto e querer que as pessoas vivam no mundo como nós o conhecemos. Mas se nós não empreendermos ações muito sérias, isso não vai acontecer. Então é mais importante a questão de que cada pessoa é responsável como ser humano pelo planeta agora. Eu sei que você é muito ativa com outras questões, como a questão ambiental, questões de sexismo. Você tem na sua música, me parece, que você compõe, você faz seus shows para que as pessoas esqueçam um pouco sobre todos os problemas. Exatamente. Eu não vou compor uma música sobre a mudança climática no futuro próximo. A minha música é para que as pessoas escapem e para ir além da mudança climática, das questões ambientais e de tudo mais. Todos nós experimentamos sofrimento, separações nos relacionamentos. E nós todos ainda temos essas emoções humanas. Então nós ainda precisamos lidar com essas emoções. Então isso é importante também. Sim, e também todos precisamos de uma fuga. O próximo álbum vai ser sobre independência, sobre se tornar uma mulher. E ainda é um escapismo, vírgula, mas eu estou falando sobre coisas nas quais eu penso muito. Eu sou uma mulher adulta agora. Como será o som do seu próximo álbum? Eu li que você tenha ouvido muito Bjork e coisas semelhantes. O que você pode nos dizer sobre o seu som? Ele é mais eletrônico? Ou sei lá. Ainda é eletrônico, mas é mais instrumental, é mais musical do que eletrônico. Então tem muito mais instrumentos ao vivo. É definitivamente mais ousado em termos da musicalidade. Menos eletrônico do que eu costumo fazer. É o oposto do Delirium, que foi o meu último álbum. Então nós estamos bem curiosos já. Bom, agora nós temos uma pergunta de um ou uma fã. Vamos olhar aqui na telão. Ai meu Deus, o que será? Eu não sei. Consegue definir o show de hoje com uma palavra? Consegue definir o show de hoje em uma palavra? Acho que foi... Foi eufórico para mim. Eu não sei se foi para a plateia, mas certamente foi para mim. Eu sou essa garota de Hereford. E sabe, no Reino Unido. E venho aqui tocar para toda essa gente. Então, é. Foi bem eufórico para mim. Você parece muito focada em tudo o que você faz, no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida pessoal. De onde você tira esse foco? O que você acha? Eu acho que são instintos de sobrevivência, né? Tudo o que eu faço é para viver uma vida o mais gratificante possível. Cheia. Eu sou uma ativista. Eu levo meu trabalho muito a sério. Eu levo minha família e a minha vida pessoal muito a sério. Eu tento equilibrar tudo. Mas eu acho que é um aprendizado. É definitivamente um exercício de aprendizado. Eu vou tentar aprender com você, juro. Nós podemos conseguir. É difícil manter um estilo de vida saudável. Porque a parte física... É. Álcool demais. Bebida demais. Bebida demais e fumar demais. Mas, de resto, é mais fácil. Se você tiver uma boa disciplina, é difícil comer de uma maneira saudável quando você está em turnê, mas você tem que se focar. Porque a maior parte da minha vida, eu estou em turnê. E se eu não tentar praticar isso nas minhas turnês, essa é a minha vida. Então, eu tenho que garantir que eu sempre tenha muito foco. Eu sei que você toca muitos instrumentos e eu sei que recentemente você aprendeu a tocar piano. E isso foi importante para você, né? Eu sou péssima no piano. Eu sou só mais uma guitarrista. O piano foi só uma coisa bem diferente, bem alienígena para mim. Eu estou tentando. Talvez na próxima turnê eu já esteja tocando piano no palco. Você está compondo no piano? Isso mudou o modo como você compõe? Sim. Para mim, as canções agora parecem mais dinâmicas e interessantes na guitarra. Porque eu fiquei... Eu me cansei realmente da guitarra. Você conhece esse instrumento? Você toca muitos. O que é isso? Isso se chama kazoo. Você sopra. Essa é a minha música. Eu toquei essa música. Quer tentar? Claro, eu tento. Você pega esse que não precisa usar o meu. É uma profissional. Eu também gosto de me aquecer, porque eu já estou aquecida, porque eu acabei de sair do palco. Muito maneiro. Eu ia deixar isso aí no sofá, mas não é bem um sofá. Eu também gosto de tocar. Ah, por favor, posso tocar essa? Maravilha. Maravilha. É assim que vai ser o som do novo álbum. É, essa vai ser a abertura, a introdução do álbum novo. Eu quero que você toque mais um instrumento. Agora você sabe tocar mais um instrumento. É, é mais um para a minha coleção. Ellie, muito obrigada por vir aqui, por tocar para todos os fãs no Brasil. Foi maravilhoso ter você. Eu que agradeço por estar aqui. Eu sei que eu fui um acréscimo de última hora do festival, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não me importo com isso. E nós estamos também muito felizes e agradecemos muito a sua presença. Mesmo se cinco fãs estiverem felizes que eu estou aqui, isso basta para mim. Mas todos estavam felizes. Nós ficamos também e agradecemos você vir falar conosco. Eu que agradeço. Obrigada. E agora é isso, galera. Acho que a gente chama um intervalo rapidinho. Não, a gente continua aqui. Ellie, você pode ir. Você não tem que esperar. Muito obrigada. Ao vivo é assim mesmo, né? A gente nunca sabe. Muito obrigada. Bom, gente, que gracinha de pessoa a Ellie Golden, né? Fez um show lindo, veio aqui, conversou com a gente. Tocou casu comigo, nunca vou esquecer isso, Guilherme. E agora a gente falaria, né? Estaria esquentando para o show do Drake que, vamos reiterar, demos esse comunicado um pouco mais cedo que o Drake, que já tinha liberado o show, estava tudo certo, depois de meses de trabalho e negociação do Multishow, do Rock in Rio. Hoje, de surpresa, ele resolveu mudar de ideia. Pegou a todos nós de surpresa. Decepcionou muito os fãs que não puderam estar aqui na cidade do Rock, né, Guilherme? Pois é. Todo mundo ficou muito triste com isso, muito decepcionado. Muita gente até se perguntando, pô, mas isso não está, não tem um contrato, não tem um combinado. Lógico que isso é combinado, isso é negociado, com muitos meses de antecedência. Se não me falha a memória, eu não me lembro disso acontecer de última hora numa transição do Rock in Rio. Nunca. É a primeira vez. A gente foi realmente pego de surpresa. logo antes de comunicar a vocês, a gente ficou sabendo, tentou até a última hora, né? Inclusive, chegou até ele a decepção dos fãs na internet e os fãs que não poderiam estar aqui no Rock in Rio e assistiriam o show dele na transmissão. Mas, infelizmente, isso não foi suficiente para fazer o Drake mudar de ideia. A gente não tem detalhes do porquê que ele fez isso, né? Seria interessante se, de repente, ele se pronunciasse ou, pelo menos, mandasse uma mensagem aqui para a gente, para a gente reproduzir. Mas, infelizmente, o Drake não liberou a transmissão. A transmissão estava autorizada. De última hora, ele mudou de ideia. E o show vai rolar aqui, mas, infelizmente, não vai ter transmissão. E os fãs, no Brasil inteiro, estão devastated, né? A palavra é essa. Devastated. E a gente está igual, gente. A gente queria muito transmitir esse show. A gente sabe da expectativa. Das milhões de pessoas que queriam ver a primeira vinda do Drake ao Brasil. O cara tem, realmente, muitos fãs, muitos sucessos. E a gente lamenta muito, viu? Queria dividir aqui com vocês, realmente, esse lamento de não poder. A gente trabalha justamente para levar toda a energia do festival para todo mundo que não está aqui. E esse é um show que a gente queria muito levar. Então, fica aqui o nosso lamento. E a esperança de que ele, quem sabe, se pronuncie a respeito em suas redes. Vamos ficar de olho. Pois é, vamos ficar de olho. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho, mas já já estamos de volta com Rock in Rio ao vivo no Multishow. E teremos uma surpresa para os fãs que a gente conta quando voltar. Rock in Rio ao vivo no Multishow. É para sentir.